Não é uma beleza, hein? Acho que vou bater numa porta do sul GV Cunha é foda Pega a puta, o que vai? Pega o início Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Pega a puta, vai co...